Eu vou contar pra vocês pequenas frases interessantes de como é a mulher de cada signo. Vamos lá? Aries, apaixona-se mais intensamente do que as outras. Adora, ela se ama, ela se preocupa demais com ela. É a mulher que consegue passar mais tempo sem macho. Ama dar a última palavra. O que é dela, é dela. Ariana. Touro, materialista demais. Ótima na cama. É fiel, elegante e se sente maravilhosa. Sabe ser indiferente como ninguém. Quando uma taurina quer, ela é indiferente, mas ela esquece que a pessoa existe. Odeia flor artificial. E é uma boa cozinheira. Bacana, né? Dá pra casar. Geminiana. Você tem muitas facetas. Mutação total. A cada dois anos você muda o teu cabelo, o teu rosto. Se puder, você sobe, desce, vai. A tua roupa. Detesta a monotonia. Volúvel demais. Ama novas sensações. Ama homem alegre. E faz um sexo sensacional. Canceriana. Mais romântica. Mais apaixonada. Mais devotada. Impossível. Não reclama do seu homem. É verdade, eu nunca vi uma canceriana falar mal do marido. Se magoa facilmente. Adora guardar segredinhos. Odeia traição. E vira um bicho. Se mexerem com ela com um pavio curto. Se cuidar dela com joias de presente, ela vai ser a sua escrava, meu querido. Leão. É uma joia rara. Hum, Leonina é joia rara. Assusta todo macho. Leonina, o que ela assusta os homens? Os homens as adoram. Inteligentes, rápidas, racionais. Tem coleção de ex. A Leonina tem mesmo. Coleção de ex. Meu ex, meu ex. E odeia ser controlada. Brilha, brilha, brilha. Não adora macho. Não faz questão nenhuma. Eles que venham. É assim mesmo. Não fique em segundo plano jamais. Nunca tem sexo passivo. Virgem, larga tudo por uma paixão. Corre atrás de sua felicidade. Prática e romântica ao mesmo tempo. Odeia bobalhões. Perfeccionista, ajuda em tudo o seu macho. Tá? Libra. Ela tem uma coisa de virgem. Ela não é sonhadora. É aquela que bota... Sabe aquele... O cara chega com uma calça rasgada, ela põe tudo novo no cara? É ela. Libra. Ela ama seu macho. Fala, fala, fala sem parar. Tem o sorriso mais bonito do planeta. É feminina com traço masculino perfeito. Dirige um caminhão se precisar de uma boa. Minha nora. É desse jeito. Feminina, mas se precisar, a mulher dirige um caminhão. Participa da vida do seu homem ali, ó. Romântica, prática, dominadora. Nunca é grosseira. Legal, né? E ela ama seu macho e defende demais. E o defende demais. Escorpião. Misteriosa. Enfeitiça os homens. O olhar de um escorpião me mata. Melhor amante que você poderia ter. Se odeia alguém, odeia mesmo. Apaixonada e fiel. Quando é apaixonada, é fiel. Odeia a traição. E larga tudo. Sem pestanejar. Ela fala assim. Bye. Ponto. Elegante. Sagitário. É a melhor amiga do seu homem. Ciumenta, odeia a traição. Chora com facilidade. Se contestada. No amor, ela é cheirosa. É o signo mais cheiro. A mulher é mais cheirosa. Linda, elegante. Pouquíssimas amigas. Mas é amiga de todos. Se entrega, tá? Inclusive do seu homem. Capricórnio. Deixa todo marido rico. Impressionante. Sempre terá dinheiro o marido dessa mulher. Amante séria. Odeia brincadeira. Fria pro sexo. Dá aquele... Eu passei agora um afrodisico. Dá pra ela. Precisa de mil e uma preliminares. Aquário. Uma das melhores amantes na cama. Sempre feliz. Nunca trai e odeia ser traído. É ótima amiga dos seus parceiros. Ama usar roupas claras. Tem muito amor pra dar. E odeia pessoas egoístas. Peixes. Sonhadora. Mãe de seus namorados. Ai, sabe. Ela é mãe de seus namorados. Odeia gente falsa. Ama com tamanha intensidade. Que se esquece de si. Amante maravilhosa. Sabe amar como ninguém numa cama. E respeita o amado como ninguém. Gostaram? Será que eu falei a verdade? O touro pelo menos tá certo. Espero que vocês tenham gostado. Bom. Mulher, né? O mundo tem mais mulher? Mulher fica viúva, né? Então o mundo é das mulheres. Aliás, é muita mulher pro meu gosto. Bom, pessoal, eu tô aqui, ó. Dá uma olhada no geral. A bagunça que tá pra gravar pra vocês. Tudo, tudo, tudo aqui no YouTube. Eu espero que vocês estejam curtindo. Eu espero que vocês estejam gostando. Eu quero que vocês curtam meus vídeos no YouTube. Mas curtam mesmo pra eu ter bastante gente junto comigo e poder ganhar minha placa de ouro, né? No YouTube. Compartilhe. Se inscreva no meu canal. Se inscreva no meu Instagram. No meu Facebook. Eu tô todo dia em todos esses lugares. Fazendo o melhor de mim. Tá aqui a zona que vocês estão vendo. Mas é um estudo. Tudo que eu passo pra vocês tem base, né? Então, é com muito carinho e muito amor. Se inscrevam no meu canal. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho